Se a PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Ponto ao games, cumpre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de console, link na descrição. Salve, salve família, já tá tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, já vou pedir pra você que deixe aquele like muito bom que vocês deixem em todos os vídeos. Agradeço a vocês por quase 250 mil inscritos, chega a umas 240 mais ou menos aí. Mano, e também agradeço a todos os meus inscritos que sempre me fortalecem e quem tá chegando também, tá? Se você que tá chegando, não esquece de ativar o sininho aí embaixo, tá ligado? Aquele sininho ali embaixo. Ativo pra você receber todas as notificações, se inscreva se não for inscrito, hein mano? Compartilhe o vídeo com todo mundo, galera. É muito importante também o comentário de vocês. Eu peço muito que vocês não comem desse vídeo antes dessa enrolação que eu tô falando toda aqui. Que deixe um comentário que vocês já sabem de ler, mano. Normalmente vocês comentam mais na comunidade do que nos meus vídeos. Então, galera, vamos inverter o papel. Vamos comentar mais nos vídeos. E na comunidade, comenta se você também quiser. Luda se for pra vontade aqui. É livre-arbítrio de vocês e vocês fazem o que quiser, não morou? Quem faz acontecer o seu canal são vocês. E fica aí com um trailer muito foda da Master League do PES 2020. Que lançará no dia 10 agora, né? Daqui a 8 dias lançará a nova... O novo PES 2020 aí da Konami. Dia 9, deixa eu ver aqui, cai na segunda-feira, mano. Na próxima segunda-feira vai tá saindo então o PES 2020. Eu já comprei, galera. Então vai ter muitas séries novas aqui. Vai ter vida de treinador. E vida de jogador já tá tendo aí no embalo. E vai continuar, né mano? Mais pesado ainda do que nunca. Demorou, família? É nóis. Fique com Deus. Agora, com o videozão. Fica se divertindo aí também, demorou? É nóis. Falou e foi. Fica se divertindo aí. Fica se divertindo aí. Fica se divertindo aí. Fica se divertindo aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto